Padre Simão, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, tudo bem? Eu estou aqui como um devoto de Nossa Senhora. Nas arenas do rodeio, eu sou um locutor de rodeio, mas aqui dentro deste santuário, eu sou apenas um romeiro, como todos vocês. E eu estou aqui para contar uma história para vocês, como eu estou fazendo todos os dias, porque eu acho que a gente tem que dividir com as pessoas o que a gente aprende com a vida. Eu gostaria de perguntar uma coisa muito importante para vocês, mas quem é que tem um grande amor aí na vida? Levanta o braço assim. Todo mundo? Que bom. Você tem um grande amor? Tem? Eu também tenho um grande amor. E essa minha história hoje, eu vou contar a história de um grande amor. Eu estou vendo que tem muito jovem aqui, ó. Cadê os jovens? Balança o braço para mim vir assim. Por que vocês não balançaram o braço? Hã? Quero todo mundo levantar o braço assim, ó. Aí, ó. Porque a idade do corpo, a idade que marca a idade do corpo é a experiência. São as graças que a gente recebe de Deus, são as graças que a gente recebe de Nossa Senhora, para viver, para passar os nossos, as nossas experiências aos mais, aos mais jovens, os novos que estão chegando. Eu vou contar para vocês uma história para o jovem. Para você, jovem. É uma história que... É uma história até bem interessante. Eu teve uma época que eu trabalhava numa rádio. Eu fazia um programa de rádio. E nesta rádio, eu recebi uma carta de um jovem. Dizia essa carta. Teixeirinha, eu gostaria que você contasse essa minha história, por onde você andar. É uma história de uma experiência que todos os jovens, pai, mãe, gostaria que você passasse a minha experiência de vida, para todas as pessoas. E essa carta, ela começa. Quando eu a conheci, eu tinha apenas 15 anos de idade. E foi o meu primeiro amor. Para você ter noção, o tanto que era grande esse amor, eu deitava e só pensava nela. Eu acordava de manhã e só queria estar com ela. Foi amor à primeira vista. E quem me apresentou, dizia ser o meu melhor amigo. A minha vida mudou. Eu comecei a colocar tudo depois. Porque primeiro, era esta minha paixão que me movia. Essa paixão que fazia parte do meu dia a dia. E eu fui mudando a minha vida. A primeira coisa que eu perdi, foi os meus companheiros de escola. Porque eu quase já nem ia na escola mais. Porque eu queria estar com ela. E olha, as minhas amizades mudaram. Tudo em razão desta minha paixão. Deste meu amor. Que eu acreditava. E sabe, padre Simão? Toda vez que eu ia conversar com meu pai, o meu pai era um tipo de um homem sistemático, rústico, bruto e sistemático. Toda vez que eu ia falar com ele, sabe o que ele falava? Espera aí. O pai tem que trabalhar, depois a gente conversa. Minha mãe, a minha mãe, eu nunca tive muita coragem de falar com ela. E o meu pai era um homem muito difícil. Eu tinha medo de falar para ele, o que eu estava sentindo. era muito difícil. Era muito difícil. Um dia, na minha casa, eu queria conversar com ele. E ele apenas franziu a sua testa e não me deu atenção. Só para você ter noção o que é o verdadeiro amor, eu cheguei a brigar com minha mãe, por causa dela. Eu cheguei a roubar por causa dela. Um dia, o meu pai chegou na minha casa, no meu quarto e disse, se você não aceitar a educação que eu te passo, que eu te ensino, aquela porta é a serventinha da casa. Sabe o que eu fiz? Coloquei um bonezão na cabeça, alguma mochila, taquei um tanto de roupa e saí pelo mundo. E hoje, hoje eu tenho 20 anos de idade. Estou no leito de hospital, com AIDS. E sabe quem agora é o meu melhor amigo? O enfermeiro, o médico que vai me visitar. A minha mãe, o meu pai nem sabe que eu estou aqui. E tudo isso foi por causa de uma grande paixão. A minha vida mudou. Muito. Você, jovem, você, pai, mãe, quer saber o nome desta que mudou a minha vida? O nome dela é cocaína. Por isso eu começo a pensar e fico preocupado com o jovem. Saiba ouvir o seu filho. Pai, não é aquele que faz, não. Mãe. Mãe é aquela que cria e dá à criança, o jovem, o sentido da vida, a conhecer as palavras de Deus. Não adianta você tentar pegar o teu filho de 12, 13 anos e trazer na igreja. Ele nunca vai ouvir o que o padre está falando. E outra coisa que eu acho muito importante, não adianta você falar para o teu filho, vai tomar banho que você vai para a igreja. E deixar ele na porta e ir embora. O melhor exemplo que você dá, mãe e pai, é você entrar com ele na igreja, sentar e explicar para ele desde pequenininho. O meu pai sempre dizia, se possa é torce quando é verde. E quando amadurece ele quebra. Eu fico muito preocupado com o jovem. Eu fico muito preocupado com a linha que é a nossa vida, as coisas, as informações que o jovem tem. Por isso eu digo a você, pai, a você, mãe, crie, eduque seu filho antes que um traficante o adote. É a minha mensagem para a noite de hoje. Por isso que eu peço para você que é pai e você que é mãe, analisar e ver a forma que você está educando o seu filho. Se ele começar a mudar o seu comportamento por uma paixão, é hora de você começar a pensar e repensar e conversar. Eu gostaria que todos vocês ficassem de pé nesse instante. Todo mundo, aproveitando que nós estamos aqui em comunidade, levante o seu braço direito aqui a este altar, como se nós estivéssemos pegando a bênção, as luzes de Nossa Senhora das Graças e dizer, e dizer, Senhora, entrego o meu lar, a minha vida, os meus filhos, entrego a ti e a mãe, tudo isso que vai ser o futuro da minha casa, o futuro da minha família. Senhora, conceitei a graça e a sabedoria que eu possa educar os meus filhos, para que a gente possa a cada dia sermos companheiros, amigos e sempre, sempre crendo na palavra de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. uma salva de palmas! Viva os nossos jovens! Muito obrigado. Boa noite a todos.